Eu nunca vou esquecer daquele dia do feirão, da terceira série. O desejo! Minha B e eu estávamos... Ah, eu acho que é aí, mo. Deitaram no programa, vendo todas as nuvens fofinhas, passeando pelo céu azul. E nós ficamos... Eu fiz até a sétima série, não aprendi a ler. Eu estou entediada. Eu virei minha cabeça para a Miyabe e eu enchi minhas bochichas. Eu estou cansada disso. Eu estou cansada de brincar de shinobi. Meu papai era um shinobi do mal ativo. Ele trabalhou junto com o pai da Miyabe nas missões. Sendo a filha deles... E ouvindo as histórias deles, nós queríamos nos tornar verdadeiros shinobis. E fazer essas missões perigosas por nós mesmas. Ei, eu sei. Vamos brincar de shinobi de verdade. O que você quer dizer shinobi de verdade? Nós vamos pegar emprestados as armas do papai. E vamos fazer nossas próprias missões perigosas. A ideia colocou uma faesca nos olhos da minha ave. Tá bom. Nós duas nos esguiramos na sala shinobi de casa e pegamos as armas de verdade. Uma vez que estávamos lá, estávamos prontas, nós nos encontramos e fomos para a montanha próxima. A montanha que nossos pais sempre nos avisaram para não cair em nenhuma circunstância. Pensa que nós vamos ver algum cachorro selvagem? Ah, talvez um urso. Nós esquecemos sobre os avisos dos nossos pais e fomos para a montanha, rindo e falando. Não importa quão densa o caminho da montanha ficou, nós não sentíamos medo. Nós estávamos armados até os dentes, com churiquins de verdade e kunais. Nada poderia nos parar. Quando achamos um bom lugar, nós colocamos nossas amalas no chão. Ok, vamos duelar. É hora do duelo, Yu-Gi-Oh! Nós preparamos nossas armas. Começamos a correr para lá e para cá entre as árvores. E, no final, nós duelamos com cada uma, jogando folhas e praticando nossa escalada e pulando de galho em galho, rindo enquanto nós fazíamos. É, apesar de termos preparado o tempo com armas de verdade, nós éramos crianças, apesar de tudo. É, então era a hora de brincar de shinobi. Ele está com câncer. Ei, o que é isso? Yabe de repente parou. Eita! Qual é o problema? O que é o problema? O que é o problema? É... Tem um... É, está com cheiro estranho. Essa estava certa. Tem um... Tinha um cheiro... Bem fraco de... De... Vindo de algum lugar. Enquanto a Yabe e eu procurávamos na área... O que é clump? É, um bagulho. Um bagulho preto caiu do céu. Ah, 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 um bagulho preto caiu do céu. Iiiiiiii! Eu dei uma olhada de perto, mas eu não queria ter olhado. Ele era feito de corpos de animais fundidos juntos com... Nossa, que coisa bonita. Com pulmões humanos incontáveis saindo dele. Nossa, que coisa bonita isso. Parece alguma coisa que saiu dos livros de terror. Nós estávamos paralisadas em choque quando ele partiu pra cima de nós. Eu sabia o que ia vir por em seguida. Nós iríamos morrer. Esse monstro ia matar a gente. Meu corpo ficou paralisado de terror. Tudo que eu pude fazer era fechar os olhos bem... Bem forte. Mas a dor nunca veio. O... Os barulhos do monstro ficaram silenciosos. Ainda... Ainda totalmente com medo, eu devagar abri meus olhos. Eu não conseguia compreender o que eu vi. Ixi... O moço estava no chão, fatiado em várias peças. O pai da Miyabe estava lá, segurando ela no peito. E logo do lado dela estava a mãe da Miyabe, ou melhor, o corpo dela sem a cabeça dela. Ixi... Depois disso... O pai dela me contou tudo. Eu... Eu pedi desculpa pra Miyabe. De novo e de novo. Eu disse pra... Eu... Eu conto... Eu disse pra ela... Desculpa desse tal. Tô arrependido desse tal. Se eu não tivesse pedido pra brincar de shinobi, a mãe dela ainda estaria viva. Mas Miyabe nunca me culpou. Foi uma malagria. Se você realmente se sente culpada, seja uma shinobi forte. Então você pode me ajudar a vingar minha mamãe. Isso é quando eu decidi. Eu vou me tornar forte, eu vou me tornar invencível. Eu vou sempre estar na... É... Sempre cuidar das costas da Miyabe. Depois... Miyabe e eu fomos aceitas em rebijo. Nosso primeiro ano... Nós conseguimos virar a... O esquadrão de elite. Como? Simples. Nós duas já tivemos um treinamento intenso. Sem mais jogos. O treinamento que nós suportamos desde aquele dia... Foi mortal. É... Se qualquer uma tivesse feito um... Um erro qualquer. Tudo que... É... É... Tudo isso por um simples... Objetivo. Um único objetivo. Uma vez que a Miyabe entrou em rebijo... Ahn... O... O... Ahn... O... Ahn... A sede de poder... Ficou mais forte e mais intensa. O Miyabe... O Miyabe... Estava sempre... Almejando o topo. Algumas vezes até me assustava um pouco. Oh meu Deus... Calma... Tô cansado de passar mais... Eu comecei a pensar... É... Como uma... Uma... Lâmina bem fina e afiada. É... Fina o bastante para cortar qualquer coisa. Mais frágil o suficiente para quebrar. E eventualmente... Aquela lâmina quebrou. Isso aconteceu... Enquanto nós estávamos numa missão... Para eliminar os estudantes... Dos... Os... Bons estudantes Shinobi. Tô bem caso. De repente... O Yoma atacou. Miyabe teve que retaliar com... A... Rebelião disso. É... Melhor disso. É... 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 Empoderada pela rebelião de sangue. O Lula foi embora, gente. Ela mandou ele embora. Ela ficou totalmente... Virou uma... Menina muito louca. Imparável. Até o Yoma teve que recuar. Mas imparável... Não... Não significava... É... Significava exatamente isso. Até o demônio... É... Até com o demônio indo embora... Ela continuou... Se... Se... Sei lá o que... E gritando. Ela... Ela estava pronta para... 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 Para se... Estraçalhar. Ela podia ter quebrado até a própria espinha. Para saber o que fazer. Não... Em pânico. Eu lembrei da lição em rebijo. De uma lição em rebijo. A rebelião de sangue. Eu... Eu aprendi uma coisa sobre a rebelião de sangue. Eu procurei pelo meu... No meu cérebro. Então, finalmente eu lembrei. É isso. É isso. O... A reversão de sangue. Ah! É uma das... Artes ninja anatemáticas. Eu nunca tentei isso antes. Mas eu devo conseguir. Eu poderia parar o... O... A... O jorramento de sangue excessivo. E cortar o... 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 A raiz do... Da raiva dela. Com tudo que eu tinha sobrando. Eu criei um selo. Eu foquei em toda a minha energia. E... Eu... Eu... Mirei minha palma da mão para o Miyabi. Reversa... Reversão de sangue. Com o poder da minha mão. Eu... 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 Ela dissipou. Mas Miyabi não parou. Eu não sou forte o suficiente. Minha força... Minha vida... Estava... Saindo do meu... Do corpo através da minha palma. Não. Eu não poderia desistir ainda. Se minha vida... Acabasse... Eu poderia... Eu não poderia desistir. E... Mesmo se a minha vida acabasse... Eu não poderia desistir. Eu não fui forçada a continuar. Era? Eu... Iaaahhhh! Por causa... Por causa de mim... Que a Miyabi perdeu a mãe dela. Ela... E eu tinha que salvar a vida dela... Para ser perdoada. A hora maligna Em volta da Miyabi Estava enfraquecendo devagar Lentamente Estava funcionando, gritar funcionou Mas só um pouquinho mais Pronto Eu espremi todas as minhas últimas forças E o sangue desapareceu completamente Enquanto a Miyabi Desmaiava no chão Eu consegui A arte ninja matemática Tão difícil Funcionou O que eu tinha no meu coração pela Miyabi Isso foi o que eu ouvi Oh Miyabi Não sei o que é isso Ela ainda estava inconsciente Mas ainda estava resbordando Graças Ainda bem Minha vida é bem Eu abracei ela Não importando que ela estava Coberta de sangue Mas isso não era o fim da história Mas isso não era o fim da história Ela pagou o preço Por usar a rebelião de sangue Aí ela ficou Ela bagunçou com a cabeça dela Ela não era mais a minha Ela ainda estava atenta Ela não mostrava sinais de resposta Ela não falava Não andava Nem sorria O doutor não conseguia dizer Se ela conseguiria recuperar rápido Ou ficar naquele estado para sempre Depois daquela tragédia A academia das meninas privadas A academia das meninas privadas de Rebijo Estava sendo reconstruída E tendo um novo nome como Academia das meninas clandestinas Rebijo Tudo tinha mudado Parecia que a Miyabi e eu Não importávamos mais Mas eu continuei Eu sabia que a Miyabi Nunca ia acabar desse jeito Não deixaria acabar desse jeito Consegui Com certeza ela Voltaria para a antiga Antiga Miyabi E conseguia É por isso que eu decidi Pegar a Miyabi E deixar Rebijo temporariamente Com sorte Tinha uma casa de De cuidados Para as pessoas Longe de Rebijo Miyabi e eu Nos mudamos para lá juntas Eu mantive ela limpa E eu dei comidinha para ela Comidas nutritivas Algumas noites Ela ficava com medo Eu segurava ela Porque ela ficava com medo Enquanto ela dormia Eu jurei Que eu encontraria um jeito de curar ela Para trazer ela de volta Seja logo que eu tivesse que fazer Não importa o quanto tempo duraria Isso é tudo que importava Para mim E ainda é assim É tudo pela Miyabi Tudo que eu fiz Tudo que eu faço Tudo que eu sou É para a Miyabi Esse é o caminho Que eu escolhi Para a Miyabi Eu até cansei de falar Até na minha cabeça Eu cansei de falar Aê, ainda bem Aê, ainda bem Fala de uma vez Joguinho, caramba Onde elas estão? Elas estão invadindo A escola G-100 Pô, você pula A foda Ei, Amy É você Ei, Amy É, eu consigo olhar sua cara Você sabe Ela só diz Oi, eu sou a Amy Esse aqui para lutar Fechou Fechou? É, fala isso Fala isso que é Deu certo Ela fala meio estranho mesmo Você é corrente Você parece um tanto lenta Tipo, ah, você é meio rude, hein Mas Imagina que ela fala Tipo, patricina Meu, você também doidona, tia Não fala comigo assim, não É rude Ainda mais Você é super malvada Você Até minha amiga Ako Não é tão nojenta como você Ela e ela é tipo Super malvada Eu não quero nem mais ouvir isso Mas Nem eu mesmo Vamos logo escapar Essa parte Para a parte que eu acabo com você Ah, certo Porque totalmente Isso aqui vai acontecer Hello Você é de revisto Aqui, fracote O que você disse? O que você disse? Bem, primeiro A revisto É, é É É É É É É Isso, é a antiga Rebite É É Isso mesmo Que era a antiga Rebite Não temos nada a ver com elas Bem É É Quer dizer Eu quis dizer Você tem o mesmo nome, não é mesmo? Só cala a boca Eu não vou deixar desgraça da remígio Você Você falar desgraça da remígio Nem mais um pouquinho mais Essa raiva Não vai bem com esses óculos Quer saber? Minha amiga Hitomi Disse que cálcio é ótimo para os olhos Eu disse Cala a boca Ou melhor Eu vou calar a sua boca Com a minha boca É É É Porra No próximo episódio Vamos fazer até o final dessa luta Fazer mais açãozinha É Tem que fazer mais açãozinha Tem que ter um pouquinho de açãozinha Porra Porra Essa é a base Porra Base central de revista Não, quer dizer Digue isso aí Porra Nas guias de cabelo verde 200 Combo 200 Combo Tem um activate Pra você conseguir Se atingir 757 Combo Yes Mas tem uns esquemas Que você fica Fritando Batendo Alternamente Não 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 Esses activos Contam como 100% Não 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 100% 100% é uma categoria de praia 100% é relativo É Por exemplo O que você consideraria 100% nos além? Eu consideraria pegar... Não Pra mim É pegar todos os corações É É Pegar todos os itens Certo Mas o que são todos os itens? Os itens não Mas o que são todos os itens? Tem uma malinha Mas eu não faço todas as missões Absolutamente todas as missões A não ser que seja de fumar a gerasmesca A gerasmesca Que eu acho que tem que fazer todas as missões Pra fazer 100% Ixi Travou Ixi Ixi Cadê as meninas? O que foi fazer o episódio? Aeee Vai pro centro Fazer vozinha a Gerula Ali ó Na esquerda Esquerda Tem uma menina pulando ali Esquerda Esquerda Tá por aí Só para aí Só para lá Só para lá Só para lá É realmente uma ninja É verdade A menina ficou lá o futuro. Eu tô da mente! Pega ela! Pega a patrocinha aí! A porrada da patrocinha! A Shiki, que é quem você tá enfrentando, ela... no Japão ela é um pouquinho diferente. Ela é baseada num tipo de garota que existe de verdade no Japão. Se chama Giaro. E as Giaro são tipo... Japonesas que normalmente cuidam muito da beleza a ponto de querer, tipo, tinge o cabelo de loiro. Essas coisas assim. Tem vários tipos de Giaro. Mas a Shiki é um deles. Ah, eu lembro dela! Já lutei com ela. da primeira vez que eu juntei. A menina bruxa. A menina bruxa. A gente tá no nível 50 aí. Dá a porrada, a porrada dela aí. O bom é que a Imo é boa para a parálise aí para a Joguinha. Viu, gente? Toma gotinha, viu? Se não acontece isso aí. Tomem gotinha. Olha isso. Ele nem se transformou. Então, né, Joguinho? Então, né, Joguinho? Eu posso lutar para sempre. Desde que seja para a minha área. E você falou alguma coisa, Joguinho? Eu não ouvi. Fala mais alto, Joguinho. Olha aí, ó. Next. Ah, é o próximo episódio que eu não vou falar mais nada. Cansei, Joguinho. Você entende agora? Esse é o poder da Rebijo. Vai, seu maldito. Tipo... É bem diferente do que eu ia ouvir. Você deve ser, tipo... Você deve ser, tipo, a mais forte entre um milhão de alguma coisa. Ah... Droga. Aquela rumora estúpida. Ah... Aquele time inútil. Isso é tudo culpa delas. Ah... Se eles não tivessem perdido para Hanzo, nenhum deles pensaria que nós somos fracos. Imperdoável! Eu não vou perdoar! Vou fazer elas pagarem todas elas. Elas roubaram nosso orgulho e Miyabi e eu vamos pegá-las de volta. Próximo episódio, vamos ver o que acontece, né? Fazer. Não, aperta! Fica o próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, gente!